Leitura de tarô para o signo de gêmeos, vem que eu te conto tudinho, 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 geminianos de minha vida. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha aí com a Fê, insta e tiktok, arroba tarô e sabedoria, Fernanda França, todos os dias tem o sentimento em um, eita que as cartas estão caindo, o sentimento em um e o pensamento em outro, tá? Ai, te aguardo lá também, e simbora entrar nessa energia linda, que é a sua, amores de minha vida. Alguém desejou alguma coisa de ruim para a tua vida, mas não vai conseguir. Aqui já está muito nítido, eu não tenho como falar que não. Alguém desejou o mal para você, tá? Alguém desejou o mal ou das suas amizades, ou no seu relacionamento, ou no seu trabalho, ou no seu financeiro, mas não vai conseguir, pelo contrário, ele vai crescer ainda mais, tá? Tem muito mais crescimento. Você, ó, essa pessoa que te desejou o mal, ela vai parar de desejar, porque quanto mais ela deseja, mais você cresce. Quanto mais ela deseja, mais você cresce, ela vai até parar de desejar. Ela vai parar. Você vai se sentir liberto, sabe? Eu vejo que vocês estão assim, tem gente aqui que está levando a vida, nadando, sabe? E deixando a correnteza levar. Não é nem nadando, estou me deixando a correnteza levar agora, filho. Estou deixando a vida aí, porque eu... E está progredindo. Você não está deixando a vida aí. Você está com essa sensação. Só que você está remando, sim. Você está indo, sabe? Você está enfrentando os obstáculos. Do seu jeitinho. Só que você está caminhando. Então, volta atrás. Quando você pensa que você não progrediu, que você não tem nada, volta atrás. E olha o quanto que você já progrediu. Só que você ainda tem muito mais pra progredir. Talvez é essa a sensação. Que sua alma sabe que você vai progredir ainda mais, só que você está indo no caminho, gente. E é normal. Viu? É super normal. Então, não vamos ficar ansiosos. Seja lá o que for. Você está, sim, num grande progresso nisso, tá? E você vai ter um grande sinal daqui a dois dias que isso está progredindo, sim. Tá bom? Ó, alguns de vocês, durante o período da noite, pode ter um grande desconforto, dor no corpo, sem vontade de dormir, um desconforto, né? Aquele negócio, assim, chato, sabe? Só que isso daí vocês precisam cortar. Por quê? Vocês encerraram algo. Vocês deixaram algo pra trás. Então, pode ser que tenha aquela sensação ruim. Deixa eu beber água, gente. De mal estar. Mas o que deixou pra trás é o que realmente tinha que deixar. É o que é bom. Ficou aquilo pra trás, seja lá o que for, é que tinha que ficar. Então, essa sensação de mal estar, você vai precisar, você mesmo, lhe dar, cortar ela. Ah, por que aquilo dali... Sabe? Dá um bloqueio. Ah, por que... Epa, eu tô melhorando. E você vai melhorar. Portas estão abertas. Ó, o seu relacionamento vai melhorar. Seus filhos vão ficar melhor. Dei novidade aí pra você. Tem gente aqui que tá com o cachorro dodói, o cachorro vai melhorar, tá? O cachorro vai ficar bom. Vai ficar com a pele mais... O pelo mais bonito. Tem gente aqui que as portas estão abertas e você vai festejar. Muito, muito, muito as portas que estão abertas. Alguma coisa, você vai olhar e você vai sentir um orgulho de você. Tem alguma coisa aí que você vai ver e você vai falar Caraca, tô orgulhosa ou orgulhosa de mim. De algo que você vai conquistar. Alguma coisa assim. Tá? Bora lá. Tem alguém no trabalho observando muito você. Viu? Muito, muito, muito. Extremamente. Isso pode também dar um cansaço em você. Isso pode te dar um cansaço, tá? Que tem alguém que fica demais observando ou olhando pra você. Alguns de vocês vão... Sabe aquele... Alguma dúvida que esclarece tudo? É isso. Olha aí, ó. A espiritualidade vai fazer isso pra você ter uma grande colheita na tua vida. Você tá... Gente, o sol, eu falei pra você. Você tá com alguma dúvida e tudo se esclarece. Então, seja lá qual for a sua dúvida ou se você ver que nesses dias você vai ficar com dúvida de alguma coisa depois você vai entender, tá? Alguns de vocês pode ser até no período da noite e no outro dia de manhã você já vai estar entendendo o que é pra você fazer direitinho. Vocês aqui que estão em um relacionamento que um tá de um jeito o outro tá do outro essa pessoa vai vir atrás de você e as coisas vão melhorar, tá? Não se sinta perdido ou perdida em qualquer dificuldade que você encontrar na tua frente, signo de gêmeos. As dificuldades elas estão aí pra gente enfrentar. Quando a gente não enfrenta a gente fica travado nele ou nela. Então, enfrente, tá? Eu vejo você conseguindo enfrentar as suas dificuldades. Tem coisas aqui, ó. Vou falar uma coisa pra você. Quando a criança ela aprende a andar ela tem que dar os primeiros passos ela tem que dar sozinha. A mãe tá ali. O pai tá na frente o tio, a tia, a avó. Estão ali. Qualquer coisa que acontecer a gente tá aqui. A gente te protege, tá? Bebê. Mas o bebê tem que dar aqueles passos sozinhos, né? Isso. É assim que eu tô vendo. A espiritualidade tá falando assim Gêmeos, eu tô aqui. Eu tô te protegendo. Qualquer coisa a gente tá aqui. Mas quem vai ter que dar os passos é você. Você vai ter que dar os primeiros passos, tá? Em alguma situação aqui. Inspiração. Vocês vão acordar extremamente felizes inspirados com vontade de mudar vocês vão mudar alguma coisa vocês vão fazer alguma coisa vocês vão trazer mudança tem gente que vai pintar a casa vai pintar uma parede vai deixar um negócio muito bonito bem colorido sabe? Tem gente que vai ter uma grande ideia que vai mudar vai mudar o visual vai mudar o trabalho adapta a sua realidade eu vejo uma grande mudança aí mas essa mudança vem de uma grande ideia sem falar que vocês no trabalho vão estar 100% tá? Tô falando pra você até aquilo que você ficar com dúvida você vai ter certeza vocês assim o mental de vocês ótimo, ótimo, ótimo alguns vão mudar a cor de cabelo vai ter gente que vai querer mudar a cor de cabelo tá? Só que o mais principal que eu vejo aqui pessoas que trabalham com arte tá? uma arte na vitrine dos manequins ou uma arte de artista plástico de pintar de escultura adapta a sua realidade você vai ter várias ideias muito positivas viu? bora pra área guti-guti gostosinha do tarot love is and vocês que estão em uma relação normal a pessoa adora você essa pessoa tem muito desejo por você essa pessoa é apaixonadão por você mas essa pessoa pode sim fazer algumas coisas que deixem você extremamente angustiado nervoso ansioso pra deixar vocês com dúvida pra deixar vocês inquietos propositalmente tá? propositalmente sim pra rir depois porque vai ver você perturbado ou perturbada tá bom? vocês aí que estão em uma relação tóxica você pode estar sem saber não tá entendendo porque essa pessoa esfriou com você né? porém essa pessoa reaparece depois de uns dias tá? vai melhorar não é nada com você não bota na tua cabeça que é com você não é é problemas e dificuldades dele ou dela é uma pessoa que realmente vai se esfriar vai se sentir mal esses dias vai ficar introspectivo mas é um dos problemas dele ou dela aqui tá bom? vocês que estão em triângulo amoroso gente o triângulo amoroso é quarteto aqui né? não é só triângulo não pra maioria tá? pra ficar essas duas pessoas precisa ver cortes e você vai pensar em cortar alguém e a pessoa vai pensar em cortar alguém ou você tá só com ele ou ela mas ele ou ela tá com alguém que pode tá com alguém quarteto é mais ou menos isso um exemplo essa flor está com a bruxa e a bruxa tá com a flor com a cigana e com essa flor aqui pode ser mas também pode ser que a cigana está com a flor a bruxa tá com a flor e aí a cigana fica com a bruxa é um quarteto gente não sei como tá sendo formado mas é um quarteto aqui que eu tô vendo tá? porém a espiritualidade vai querer equilibrar esse quarteto pra ficar duas pessoas né? então vão haver cortes até dez dias aqui tá? pra que fique só duas vocês que estão afastados essa pessoa tá querendo fazer algo pra se movimentar e acabar com esse sofrimento com essa angústia com essa dor essa pessoa tá pensando vai pro trabalho para fica pensando em você depois faz isso para pensa em como resolver não quer perder você tem alguém aqui que foi magia sim foi mandado foi energeticamente sim porém vai reverter essa situação em trinta dias não precisa você pagar nada fazer nada em trinta dias quem foi magia reverte a situação a pessoa que tá um exemplo a pessoa tá lá pensando você tá totalmente acabado aqui mas a pessoa tá pensando em como solucionar essa situação tá? pode até não mostrar pra você que tá pensando em você mas está viu? a maioria de você essa pessoa está vem atrás de você gente gente essa pessoa vai atrás de você é que a pessoa tava pensando em fazer de um jeito pra ir atrás de você e agora percebeu que tem outra forma de vir atrás de você vocês que estão com crunch pra que era vocês vão dar um corte nesse crunch porque assim eu tô vendo um crunch aqui meio metidinho uma besta assim sabe aquela pessoa meio nariz em pé aquela pessoa meio não mede as consequências entendeu eu quero do meu jeito sabe aquela pessoa imatura também uma pessoa legal uma pessoa extrovertida uma pessoa gente boa mas com a imaturidade eu vejo vocês assim meu assim eu não quero você não quer assumir nada tem gente que é crunch mas já tem um tempo que essa pessoa não age não tem uma atitude não faz nada vocês vão ter clareza sobre isso daqui e a maioria de vocês o crunch vem o crunch desperta e vem falar com você na realidade gente vocês podem ter um crunch que na moral é um pobre coitado é um coitado é aquela pessoa assim que se acha o tal mas do fundo no fundo essa pessoa precisa de uma cura precisa de você ele ou ela sabe que no fundo no fundo precisa de você até pra pra se levantar todos os dias da cama então essa imaturidade é muito uma coisa de uma pessoa que não mede muitas consequências entendeu é mais ou menos isso você que tá aí solteirinho e solteirinha tem uma pessoa que tá pensando em você nesse exato momento mas achando dificuldade pra ficar com você e você vai ganhar quem é tá vocês que não conhecem ninguém tem bloqueios tem bloqueios energéticos de alguém do passado tá bom esses dias tem gente talvez esses dias você tá pensando demais nessa pessoa do passado então por isso que vem esse bloqueio vocês que estão assistindo o signo de gêmeos porque gosta de alguém do signo de gêmeos signo de gêmeos tá se sentindo um pouco perdido em relação a você sabe ou você tá se sentindo perdido em relação ao signo de gêmeos aqui signo de gêmeos que é um relacionamento sério com filho com pedido de pai com ir lá na casa pedir em casamento pedir em namoro conversar com os pais é isso que quer o sonho dele ou dela pode estar até no inconsciente é isso se você não ofertar isso o signo de gêmeos fica perdidinho aqui então aqueles que já tem um relacionamento sério tem alguma coisa nova que tá deixando o signo de gêmeos achando que você pode estar indo embora tá então eu vejo que vocês vão ficar bem que tudo vai ficar bem viu tudo vai dar certo né e ainda tem coisas boas pra acontecer aí com vocês matriz amores tudo que você quiser de resposta se encontra dentro de você tudo que você precisar de saber energeticamente é só você deixar as coisas vir parar dar aquele tempo que tá dentro de você você vai quebrar um padrão você vai ter uma ideia você vai ter alguma coisa você vai quebrar um padrão todo mundo faz desse jeito eu vou fazer desse é assim que eu vejo vocês viu um beijo um cheiro gratidão imensa por vocês estarem aqui até a próxima te amo te amo te amo